Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E hoje, já é sexta-noite, vou confessar pra vocês que bateu o tema aqui na cabeça e resolvi. Cara, vou fazer o vídeo agora, que o tema tá fresquinho, tava pensando no assunto, quis fazer logo. Peço pra que se inscrevam no canal, comentem no vídeo, participem, porque eu tenho certeza que é um tema que interessa muita gente. A gente tá na luta pra chegar a 7.200. A gente chegou, só que 4 pessoas desistiram de estar inscritas no canal, se desinscreveram no canal. Então a gente continua nessa luta aí, pra bater 7.200, 7.300, 7.400. Enfim, vamos falar sobre Atlético, que é por isso que vocês estão aqui, né? Então, como vocês viram o título tanto, hoje o tema é sobre um setor que eu acho que vinha sendo um setor mais criticado, que vinha mais falhas naquele comecinho de ano que o Atlético disputou alguns jogos da Libertadores, disputou o Campeonato Paranaense, que foi o meio campo. Então era um meio campo que existia muita força física, muita pressão, muitas características que credenciavam o meio campo ser um meio campo muito mais de pegada do que um meio campo criativo. E essa falta de criatividade, enfim, um borobodózinho a mais, um acréscimo de qualidade, cairia muito bem. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro de tudo, levando em consideração a formação tática que o Dorival vinha usando, que é o 4-1, 4-1. Então eu vou começar nesse 1 e fazer os 4 da frente. E depois a formação tática que eu acredito que seja melhor, que é um 2-3-1 do meio pra frente. Então 4-2-3-1 com algumas variações ali que credenciavam o Atlético a ter mais possibilidades durante o jogo. Então primeiro eu vou começar com como eu escalaria o Atlético usando a formação tática que o Dorival já vinha usando. Eu acho que independente se for a minha escalação ou a escalação do Dorival, eu acho que existem 3 jogadores titulares absolutos que não vão sair independente de quem for escalar. Então acho que o Wellington, Léo Cittadini e Nicão estão em qualquer tipo de escalação. Então já deixo eles ali. Como eu escalaria o Atlético utilizando a formação tática que o Dorival já vem usando nesse começo do ano e deixando eu entender que ele vai continuar apostando nessa formação bem parecida com o que o Thiago usava, até mesmo que o Diniz, que é esses 3 centrais. Você tem o Wellington na base, você vinha sendo utilizado o Léo Cittadini e o Eric e 2 pontos abertos. Então é mais ou menos isso que a gente vai construir nessa primeira parte do vídeo. O Wellington continua, o Léo Cittadini continua e o Nicão nessa ponta direita continua. Ou seja, você tem 2 jogadores aqui que eu vejo uma diferença, que eu vejo um potencial maior em quem eu escalaria do que quem vem jogando. O Eric é um jogador que eu acho que está até fora dessa disputa no meio campo. Pelas notícias, pelas informações de quem acompanha o Atlético de perto lá no Paraná, o Eric já é visto como lateral direito. Então, diz que o Eric é ali no meio campo e vamos ver como outro jogador pode entrar ali, como outro jogador pode substituir o Eric. E na ponta esquerda, eu não venho gostando das atuações do Carlos Eduardo. O gol contra o Colo-Colo, o gol do Colo-Colo contra o Atlético, eu acho que é 99% culpa do Carlos Eduardo. Muita gente culpa o Marcio Azevedo, mas se o Carlos Eduardo não tivesse errado aquele primeiro momento ali, não pegaria desvanecida as áreas do Atlético. E, enfim, acabou saindo o gol contra o Colo-Colo, o Atlético perdeu o jogo. Então, eu riscaria tanto o Eric quanto o Carlos Eduardo. Então, quem eu escreveria em cima? Quem eu já rasurei, já tirei, joguei para o banco de reservas, quem eu escalaria? No meio de campo, eu continuaria escalando o Christian. O Christian é um jogador que encanta o Toripal. O Christian é um dos jogadores do time de Esperantes que vem mais fazendo parte do time principal, vem treinando com o time principal. É um jogador que se assemelha muito ao Cittadini. Então, não é um jogador de controle de jogo, não é um jogador mais cerebral, mas é um jogador muito dinâmico, um jogador de chegada à área, um jogador que se espalha pelo campo, está em todos os lugares. Então, eu acho que mesmo tendo características parecidas com o Cittadini, você tem uma semelhança que pode contribuir com o Atlético. Você tem um poder de marcação, mas você tem uma chegada na área muito forte, uma finalização muito forte. E levando em consideração os critérios do jogo cap, o Atlético sempre ataca com cinco jogadores. Então, você tem os dois pontos, você tem os dois jogadores por dentro, que seriam o Cittadini e o Christian, que atacam muito bem, atacam o espaço muito bem, atacam a área muito bem, aparecem sempre em condições para finalizar. E você teria o centroavante, o Guilherme e o Bisoli. Então, acho que usando a formação do Dorival, usando a escalação do Dorival, eu botaria o Christian no lugar do Eric. Eu acredito que muita gente vai concordar comigo. O Christian é um jogador que fez um começo de ano para convencer a maioria da torcida Atlântica. Então, já vejo o Christian muito bem cotado. Até para o futuro próximo assumir essa vaga de titular. E na posição do Carlos Eduardo, ali na ponta esquerda, eu não vejo o Dorival usando o Adriano, que seria o jogador que eu escalaria por ali. Então, eu vejo o Jajá sendo essa fonte de velocidade, essa fonte do um contra um, essa fonte de ter uma malandragem do jogo de rua, enfim, de ter uma possibilidade de consertar com o talento. O Carlos Eduardo não ofereceu isso ao Atlético nos primeiros momentos. Então, eu enxergo o Jajá que é um jogador que vinha num crescimento absurdo. Era um jogador que vinha de uma copinha muito boa, sendo destaque absoluto do Atlético. Já vinha se destacando tanto nos esperanços que entrou no último jogo da Liga do Tadores. Então, se você vinha o Eduardo Barros pedindo calma com o Jajá, se você vinha o Paulo André pedindo calma com o Jajá, o Jajá mesmo não tem calma com ele. Rompe todo o prognóstico que o clube tinha com ele, porque tem muito talento, tem muitas condições de ser um jogador que ajude muito esse momento do Atlético. Então, é um jogador que acabou de acertar com o clube, é um jogador que eu tenho certeza que pode render bastante ali nessa posição. e jogando de maneira confortável, onde ele gosta de jogar, naquela ponta esquerda, sempre indo no combate ao lateral, ajudando também defensivamente, mas também esse jogador do drible, esse jogador para quebrar uma defesa com o drible, com uma jogada individual. Então, vejo o Jajá com mais condições técnicas que o Carlos Eduardo e vejo o Christian também encaixando melhor nesse meio campo. Então, usando a formação do Orival Júlio, junto com aqueles titulares absolutos que eu falei, que são o Nicão, o Cidadinho e o Wellington, eu vejo o Christian e Jajá. Agora, a gente vai ver como eu esclararia o meio campo do Atlético. Então, rapaziada, a gente viu um meio campo de muita força, um meio campo que precisa mais de características de domínio, características técnicas. Então, eu vou desenhar o meio campo que eu acredito que possa fortalecer muito essas carências que o Atlético tem no momento no setor. Eu manteria o Wellington e o Cidadinho e faria uma dupla de volantes. Se você tem um Cidadinho comprometido em atacar de espaço, se isso é uma arma ofensiva, eu traria um pouco para trás, qualificaria a saída de bola com o Cidadinho e daria liberdade para ele em momentos específicos do jogo para ser esse segundo volante que chega muito bem na área e que finaliza muito bem. Então, eu manteria o Wellington e o Cidadinho um do lado do outro e faria uma linha de três bem diferente. Eu usaria o Nicão pelo lado direito, onde ele se sente mais à vontade, onde ele seria um jogador criativo a dessa, como ele vem sendo. Se você pegar o vídeo da Copa do Brasil, a quantidade de chances que o Nicão cria por ali contra o Internacional nos dois jogos é um absurdo. Então, eu deixaria o Nicão ali, botaria um lateral, mais à frente, que é o Adriano jogando com um ponta ali pela esquerda, mas um ponta sempre vindo para dentro, dialogar com os jogadores do meio campo, manter essa bola no controle do Atlético, porque eu senti muita falta disso nesse começo do ano do Atlético. A bola ficar com o time, sempre Thiago Heleno e Robson Bambu trocando muito espaço, mas quando chegava nos jogadores mais à frente, no setor ofensivo, o time não sabia o que fazer com a bola. Então, se você tiver Nicão de um lado e Adriano do outro, você vai ter qualidade o suficiente para manter essa bola no ataque. Então, você teria dois jogadores mais à frente da dupla de volantes, a dupla de volantes sempre ajudando, sempre transitando. Você tem dois jogadores com um bom passe, o Wellington e o Cittadinho, então você teria um diálogo maior no setor, conseguindo povoar em vários momentos e pressionar na saída de bola. O Adriano tem uma estatística muito interessante, muito interessante mesmo, que ele é um dos caras com o maior número, o maior percentual de desarmes, interceptações do Atlético, levando em consideração o Carlos Eduardo, levando em consideração o Nicão, levando em consideração até a Zaga. Então, mesmo você é um jogador com uma idade elevada, mesmo sendo um jogador que se machuca bastante, acho que o Adriano poderia ajudar nesse momento de pressão da saída de bola adversária. E acho que a cereja do bolo desse esquema que eu enxergo no meu campo seria o Pedrinho. O Pedrinho que vem sendo destaque absoluto do time de aspirantes, é um segundo atacante que pode voltar mais um pouco em vários momentos e emprestar a qualidade técnica, a finalização de média distância, o diálogo que ele consegue ter com os outros jogadores. Então, era um armador que pode virar segundo atacante em qualquer momento, mas vejo ele ajudando muito na construção do jogo, conseguindo ajudar na saída de bola do time adversário, pressionando muito. Ele fez isso demais no Campeonato Paranaense e ajudou na recuperação da bola em um curto prazo para o Atlético. E você ter um jogador com uma liberdade de flutuar, de pegar a bola, ah, passei, ah, passei, e tendo muita qualidade nas dois pontos. Então, você tem o drible do Pedrinho, a finalização do Pedrinho, a qualidade técnica nas laterais com o Adriano e com o Nicão, e uma liberdade, uma força física muito grande com o Wellington e o Cidadinho. Então, acho que é um meio campo mais completo, um meio campo com características diferentes dos jogadores, um meio campo mais criativo. Então, enxergo esse meio campo com algumas variações. Você pode, por exemplo, se o jogo tiver apertado um Eric na lateral direita, você recua, o Adriano para a lateral direita, bota o Eric no meio campo, faz uma trinca com três volantes, pode empurrar o Pedrinho para o comando do ataque, ele junto com o Bisoli. Então, você abre um leque de opções com os mesmos jogadores do time titular, então você pode fazer mudanças ao longo da partida, dependendo das circunstâncias do jogo. Então, mais ou menos isso, rapaz, é uma brincadeira que eu fiz aqui de escalar qual o time ideal. O Dorival está montando esse time, está vendo as características, está rolando algumas pausas de pode ter treino, não pode ter treino, mas tenho certeza que se ele conseguir deslanchar a sequência de treinos, ele vai arredir a melhor formação. Eu estou dando o meu palpite, tenho certeza que vocês vão dar o palpite de vocês, então deixe aqui nos comentários o meio campo ideal de vocês que estão vendo o vídeo, porque é algo que eu quero saber demais, mas tenho certeza que o Pedrinho está com muita moral, o Cristiano está com muita moral, o Adriano, eu já tenho minhas dúvidas, mas é isso, quero saber a opinião de vocês, porque é um vídeo brincando, né, mas com um fundo de verdade, gostaria muito de ver esse time titular na atrás, porque eu acho que as características combinam, né. Você pode usar seu meio campo de N maneiras, mas se você conseguir unir várias características, várias combinações, várias possibilidades dentro de 11 jogadores, você tem mais chances de ganhar um jogo, e é isso que eu quero trazer para o Atlético, mais chances, mais possibilidades, mais ferramentas de ter um time potente, mais ferramentas de ter um time que ganhe as partidas, que tenha mais ferramentas de chegar até o gol, né. Então, como fala a música do Skank, o meio campo é o lugar dos cracks, que leva o time inteiro para o ataque, é mais ou menos isso que eu penso também. Beleza, rapaziada, tamo junto, é nóis.